Nesse vídeo eu quero te falar 5 coisas que você precisa saber para o seu gato ser mais saudável e mais feliz. Então se você ama gatos, se você gosta de bicho, se você quer aprender como fazer o seu gato ser mais feliz e mais saudável, fica comigo até o final e já clica aqui para se inscrever nesse canal que só tem vídeo sobre felicidade de gatos e cachorros também. Então vamos lá, coisas que o seu gato precisa para ser feliz vão bastante além de ração de qualidade, vacina, remédio para vermes. Então veja, essas coisas são importantes sim e são de necessidade de sobrevivência básica. Então a gente ter um conhecimento, a gente se informar no veterinário sobre qual a melhor ração para o meu gato, dar a vacina todo ano, fazer o check-up todo ano. São coisas extremamente importantes, mas são muito básicas. É tipo assim, você mantém o gato vivo e evita doenças ou diagnostica doenças com antecedência, né? Fazendo os check-ups anuais, mantendo o vacinado e bem alimentado. Mantendo o fechado dentro de casa, ele está protegido de perigos, então ele sobrevive, né? Ele não morre e se a gente levar no veterinário, não fica doente sem assistência, não vai sofrer de dor com alguma doença. Mas isso mantém um gato sobrevivendo, talvez sem doenças, né? As que a gente conseguir prevenir e as que a gente conseguir tratar. Mas isso não garante que um gato vai viver feliz, porque a felicidade envolve várias questões mentais, várias questões emocionais, psicológicas ou comportamentais, como algumas pessoas gostam de falar, né? Eu não gosto muito desse termo comportamental, porque eu acho que ele simplifica muito mais a realidade, né? Comportamento é o que a gente vê, é o resultado do que o gato está sentindo e pensando. E a felicidade não está no comportamento em si, né? A felicidade não é os comportamentos que o gato faz. A felicidade é como o gato se sente e pensa no seu dia a dia, na sua vida. Então, pra gente aprender a manter um gato, né? Os gatos que a gente tanto ama, esse gato lindo, maravilhoso aí que mora na sua casa com você, amor na sua vida, né? Que eu acredito que a maioria das pessoas que me ouvem aqui consideram os gatos amor da vida. Eu considero os meus gatos amores da minha vida, né? E a gente pode ter mais de um amor na vida, né? Então, se a gente quer fazer esses amores das nossas vidas realmente felizes, a gente precisa entender mais a mente dos gatos. Inclusive, tem um vídeo aqui nesse canal bem legal que eu falo sobre o fato dos gatos serem racionais e nele eu explico o que é mente, nele eu explico como que os gatos pensam. E nesse vídeo eu quero falar quais são os aspectos da vida do gato que a gente tem que dar atenção e coisas que a gente tem que promover. Então, são cinco coisas que eu vou ensinar aqui pra que o gato se sinta feliz e tenha pensamentos positivos. Quais são cinco coisas muito importantes que eu chamo de cinco pilares do gato feliz? Pilar é aquilo que sustenta, né? É a base. Então, esses cinco pilares são, na verdade, cinco grupos de coisas, né? Eu agrupei, organizei didaticamente cinco grandes coisas que pros gatos são muito importantes pra gente dar a atenção nessas cinco coisas e saber o que fazer pra cada uma delas pra fazer o nosso gato feliz. E o que isso tem a ver com saudável? Porque um corpo saudável, o gato só vai realmente ter um corpo saudável se tiver uma mente saudável. E mente saudável é sinônimo de uma mente feliz, porque o que adoece a mente são as emoções negativas. A tristeza, o estresse, a ansiedade, né? A frustração, a raiva, o medo. Então, todas essas emoções negativas é que adoecem a mente. E a mente nada mais é do que um conjunto de funções do cérebro. Então, ela tá acontecendo dentro do corpo do gato, na cabeça do gato e se refletindo no organismo inteiro. Um gato que não é feliz é um gato doente. Mesmo que ele não tenha outras doenças físicas, mesmo que ele vá no veterinário e faça um check-up. Fez exame de sangue, ultrassom, tá tudo normal ali. Tá tomando vacina, nananã. Mas se no seu dia a dia ele não é feliz, a gente não pode considerar ele um gato saudável. Então, toda vez que eu ensino aqui, ensino minhas alunas, ensino nos meus cursos, nos meus livros, as pessoas a fazerem os gatos mais felizes, junto com isso a gente tá fazendo automaticamente o gato mais saudável, tá? E de fato saudável. Então, quais são essas cinco coisas? Quais são os cinco pilares pra um gato ser feliz? O primeiro pilar tá relacionado à liberdade de escolhas ou liberdade de decisões, né? São as duas formas que eu uso pra explicar esse pilar. dentro da nossa casa, o gato vive com uma certa restrição de liberdade, certo? Ele não anda pra onde ele quer, ele não vai pra onde ele quer. Ele tá fechadinho dentro da nossa casa, telada. Mas, dentro desse perímetro da nossa casa, ele precisa ter o máximo possível de liberdade de escolhas, de decisões sobre a própria vida. Então, um gato morando fechado na nossa casa, já tem muitas restrições. Se, além dessas restrições de acesso, né? A fazer coisas de gato lá fora, ele tiver restrições dentro da nossa casa, isso gera um estresse cada vez maior. Quanto mais eu restringe a possibilidade de o gato decidir por ele mesmo o que ele prefere fazer dentro da nossa casa, menos feliz ele vai ser. Ou seja, mais estressado, frustrado. Emoções como ósseo, tédio. Emoções como a frustração por ser tirado de um lugar, por exemplo. Então, sempre que você estiver interagindo com o teu gato, pense, isso que eu tô fazendo neste momento com o meu gato, de alguma forma, está tolhendo a liberdade, ou seja, cortando, podando, diminuindo a liberdade de escolhas dele, ou isso que eu estou fazendo com o meu gato neste momento está ampliando ou respeitando a liberdade de escolhas do meu gato. Isso vale pra forma que a gente alimenta ele dentro de casa, o quanto que a gente controla a alimentação com horário, dose, lugar, tipo de comida. Isso vale pras interações físicas, quanto que a gente pega, carrega, leva, faz carinho quando ele não quer, o quanto que a gente dá a oportunidade dele ser gato, dele dormir a hora que ele quer, acordar a hora que ele quer, deitar pra cá ou pra lá. Preste atenção com carinho, com cuidado nesse pilar, porque a maioria das pessoas automaticamente me responde, nossa, meu gato faz o que quer dentro de casa. E morre aí a conversa. E elas param pra realmente prestar atenção e refletir o quanto que no dia a dia a gente está interferindo na liberdade de escolha do nosso gato. E o quanto muitas vezes está faltando de coisas, que eu vou falar agora nos próximos pilares, pra oferecer essas possibilidades de o gato ser gato, né? Porque não é só a gente não impedir a liberdade, mas a gente também fornecer recursos pra que ele tenha essas liberdades de escolher fazer coisas de gato. O segundo pilar é o ambiente bom. E aí a gente começa a entrar nesses recursos. O ambiente bom é a gente olhar pra tudo que tem na nossa casa. Como que é o formato da nossa casa, o tamanho da nossa casa, o gato é um bicho espaçoso, o gato precisa de espaço. O gato não vive bem em apartamentos pequenininhos. O gato não vive bem, odeia portas fechadas. Porta fechada diminui a área, diminui liberdade de escolha, né? Gato é um pet espaçoso, diferente do que muita gente fala por aí. Então, os recursos que tem nesse ambiente, enriquecimento vertical, enriquecimento alimentar, as fontes de água, arranhador, caixa de areia, os brinquedos, as caminhas, as toquinhas, os lugares de privacidade, de silêncio, de solidão, os lugares pra se exercitar, pra tomar sol, pra tomar chuva, né? Contato com coisas naturais. Então, ter graminhas pra ele se alimentar, ter coisas naturais dentro da casa pra ele também ter contato. Então, tudo do ambiente pensando em promover pelo menos o que o gato precisa de mais básico para ser gato, que vai muito além só de comer e dormir. O terceiro pilar, então, terceira grande coisa que a gente tem que pensar pra fazer um gato feliz é como está a rotina. O gato precisa de uma rotina adequada. Uma rotina de gato adequada inclui exercícios físicos, atividades com o movimento do corpo e especialmente atividades mentais. O gato tem um cérebro super inteligente, ele precisa usar esse cérebro. A gente se ilude achando que, nossa, eu queria viver igual o meu gato, não ter que me preocupar com nada, vida ganha, eu que dou comida pra ele, eu que decido tudo, ele só precisa comer e dormir. E isso não é saudável pra mente de ninguém. Ninguém é feliz, nenhuma pessoa, nenhum gato, nenhum cachorro, nenhuma criatura que tem cérebro é feliz não tendo nada pra fazer. Nenhuma criatura que tem cérebro consegue ser feliz sem nunca ter um desafio mental. Usar essa massa cinzenta que eles têm pra raciocinar, quebra-cabeças próprias pra gato, isso inclui enriquecimento alimentar, isso inclui brincadeira estruturada com as etapas, que o gato se sinta caçando, que ele consiga imitar toda a complexidade que tem no comportamento de caça nas brincadeiras indoor, quando a gente usa aquelas varinhas e bichinhos na ponta e a gente ativamente promove uma brincadeira que é realmente mentalmente estimulante, além de fisicamente estimulante. O comportamento de explorar, de farejar, de caminhar, de conhecer lugares novos, que normalmente a gente só consegue ensinando gato de apartamento ou de casa telada a andar na peitoral e guia, pra ele ter essa possibilidade de explorar, caminhar, se sentir menos preso, menos afinado, pisar numa grama, ver uma árvore. Então, passeio na guia. Pra gato moderno, gato urbano, é super importante. Tão importante quanto o passeio na guia com cachorro. O que acontece é que são passeios completamente diferentes. A forma que o gão e o gato passeiam é completamente diferente, mas a importância pra felicidade é igual pra ambos. Então, a gente se informar e aprender como fazer isso. Ensino pra caramba no meu curso da gatologia, todo o passo a passo pra ensinar na guia, com um monte de vídeo, mostro eu fazendo com meus gatos, enfim. A aluna gatóloga e gatólogo passeia e passeia feliz e sabe os benefícios que tem pro seu gato, tudo isso. O quarto pilar tá relacionado às interações sociais. O gato é um animal social. Então, a gente tem que dar atenção pra como está a vida social do meu gato hoje. Ele tem outro gato que é amigo dele? Ele se dá bem com outro gato que mora na minha casa? Ele se dá bem com todos os gatos que moram com ele na mesma casa? Ele é gato único? E aí? Que vida social ele tem? Como ele interage socialmente com os humanos ou com outras criaturas? Cachorros, sei lá, animais que tem na sua casa se só tem um gato? Será que ele tá realmente feliz sendo filho único? Ou será que pro meu contexto, pra minha vida, pra minha rotina e realidade, seria realmente prudente ele ter mais um gato irmão? E como introduzir esses gatos? Porque gato não se aceita da noite pro dia, é um processo. Também criei um método pra isso. Eu chamo hoje esse método de formando família felina, que é um passo a passo de introdução estruturada ou reintrodução pra gatos que estão brigando pra que eles se tornem amigos. Como que tá a vida social conosco? Ele se dá bem com as pessoas da casa? As crianças tratam ele bem? Os humanos tratam ele bem? Tem provocação? Tem brincadeira que não é legal? rola mordida, rola arranhado, rola bronca, rola punição, rola falha de comunicação na hora do carinho, rola excesso de carinho, enfim, tem várias questões na esfera do pilar da vida social do gato que é importante a gente entender e conhecer e tá aplicando as melhores estratégias de interação e comunicação pra criar essa vida social harmoniosa no dia a dia pros nossos gatos. E o quinto pilar, não menos importante, todos os pilares são igualmente importantes, todos eles se entrelaçam e existem sobreposições sim, mas eu separo nesses cinco pilares justamente pra gente olhar pra cada aspecto da vida do gato com igual importância e dar atenção pra cada um deles e promover os cinco pilares da melhor maneira. E o quinto e último pilar eu chamo de humano feliz. Um gato ser realmente feliz, ele precisa que os humanos com quem ele mora sejam felizes, sejam emocionalmente saudáveis, tenham equilíbrio emocional, tenham clareza de quem eles são, tenham autorresponsabilidade sobre seus atos, sobre os cuidados com os gatos, não façam papel de vítima em relação aos problemas, não se vitimizem e também não se culpem excessivamente. Um humano emocionalmente saudável não é todo super protetor com o gato e tem medo de tudo, não viaja por causa do gato, não tem coragem de deixar o gato com ninguém, ou o contrário, viaja e deixa o gato com comida e acha que tá tudo bem, porque eu desde que salvei esse gato da rua ele tá com sorte de estar aqui em casa, porque na rua eu já tinha morrido. Isso é total falta de autorresponsabilidade, isso é total falta de autoconhecimento e equilíbrio emocional. Quando a gente tem realmente um estado emocional saudável e maduro, a gente não infantiliza nem as nossas responsabilidades, nem a emoção dos outros que a gente ama, nem as necessidades de quem a gente ama e pelos quais a gente é responsável. Quando você, ser humano, adulto, escolheu, e sim, absolutamente todo mundo que tem um gato na sua casa, escolheu, não interessa se o gato tava na rua atropelado, se o gato passou na tua frente no carro, se largaram dentro do teu portão, se abandonaram a caixa de sapato na frente da tua casa com o gato. A hora que esse gato passou a morar na sua casa, foi uma decisão sua e só sua. Ah, não, foi minha, do marido. Beleza, mas você esteve envolvido no processo. Então, você é a pessoa responsável por esse gato. E essa responsabilidade, do ponto de vista moral, do ponto de vista legal, aqui no Brasil, quando a gente tem um gato que mora dentro da nossa casa, a gente cuida, que a gente alimenta, que tá dentro da nossa casa, nós temos a responsabilidade legal de cuidar e garantir qualidade de vida e bem-estar. Garantir o não-sofrimento e garantir que ele seja saudável e bem-cuidado. E como vocês viram nesse vídeo, ser saudável e bem-cuidado não é só ganhar a ração de qualidade, ir no veterinário, tomar vacina todo ano e não estar com nenhuma doença. Ser saudável é ter os cinco pilares muito bem atendidos. Então, meus amores, com esse último pilar, o que fica de aprendizado? O que a gente tem que buscar constantemente? E eu me incluo nisso, eu busco isso constantemente. Autoconhecimento, inteligência emocional, a gente curar as nossas feridas do passado, a gente curar os nossos traumas, pra nos tornarmos adultos com emoções não infantilizadas, responsáveis pelos nossos atos, pelas nossas decisões, responsáveis por aquela criatura linda, maravilhosa, que depende de nós e só de nós, desde que a gente coloca ele dentro da nossa casa. Pra tudo que acontece com ele, a responsabilidade é nossa. Então, é uma enorme responsabilidade. E quando a gente ainda não adquiriu a autorresponsabilidade conosco mesmo, com o nosso emocional, com o nosso amarmos muito, com o cuidar da gente, com o mesmo amor que a gente cuida do nosso gato, a gente não consegue, de fato, ser totalmente responsável de uma forma saudável pelo outro. E eu acredito que isso vale tanto pra cuidar de um gato, de um cão e até de um filho humano, e até de um relacionamento, enfim, de todas as pessoas que a gente convive. Mas, depois de 13 anos atendendo centenas, na verdade, milhares de famílias, se eu contar também as famílias de cães que eu já atendi, nesses mais de 13 anos atendendo famílias, com cães e gatos, com problemas de comportamento, cada vez mais eu fui percebendo que o resultado da terapia só era eficiente, o gato ou o cão só se tornava genuinamente feliz quando a família de humanos também estava feliz. Bem, feliz não é sinônimo de perfeição, vida perfeita, família Doriana Margarina. Não, a família pode ser um humano, a família pode ser um casal de qualquer configuração, pode ter criança ou não, pode ser idoso ou jovem, morando em casa ou em apartamento, mas os seres humanos ou o ser humano que é a família daquele gato estar bem, equilibrado, saudável. Então, meus amores, continuem buscando mais conhecimento sobre gatos, fica aqui nesse canal, faz um Lariflix, maratona esses vídeos aqui que eu estou aqui para te ensinar. Se quiser ir além, entra em algum dos meus cursos, ou em todos os meus cursos, eu tenho livros, está tudo no meu site, larissarrincos.com.br, para ajudar vocês nessa caminhada de conhecer de verdade o que os gatos precisam, se aprofundar em cada um dos cinco pilares, promover os cinco pilares. E dentro disso, investir também tempo, dinheiro e energia em vocês, no coração de vocês, na saúde mental de vocês, que é o que a gente tem de mais valioso nessa vida, é a nossa saúde mental. Um beijo grande, vou ficando por aqui, espero de coração que esse vídeo tenha ajudado, pelo menos uma gateira, ou pelo menos um gateiro, já fico feliz. E se te ajudei, se você gostou desse vídeo, comenta aqui embaixo para mim, e pode sugerir qual outro tema você gostaria de me ouvir falar, aqui nesse canal gratuito, que é um presente meu para você.